Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi Calisto E eu estou mais uma vez aqui Para apresentar para vocês A boquilha para soprano Tiger Bossa número 7 É uma boquilha fantástica É uma boquilha muito boa Para o sax soprano Você que gosta daquele som mais aveludado Daquele som mais gostoso Aquele timbre de soprano bem robusto É uma boquilha maravilhosa Para você alcançar esse tipo de timbre É uma boquilha que te possibilita Tocar vários estilos Que traz uma suavidade Do sax soprano Sem agredir os ouvidos É aquele som gostoso Que a gente gosta de tocar Se você gosta de tocar Músicas do Kennedy Bossa nova Se você gosta de tocar Músicas românticas Se você toca na igreja No louvor da sua igreja E naquelas músicas mais adoração Aquelas músicas de momento Bem singelo É uma boquilha perfeita Muito versátil Você vai encontrar Essa boquilha e outras No nosso site www.boquiliastigor.com.br Lá você vai ver Mais produtos Mais boquilhas Mais vídeos Reviews das boquilhas Tem vídeo de nós Endorsers Tanto eu Davi Calisto Quanto Lucas Cisterlin E muitos outros Endorsers Tocando Executando com as boquilhas E eu tenho certeza Que você vai gostar Que você vai encontrar O seu modelo Que se adapte ao tipo de som Que você quer alcançar Beleza galera? Curtam a minha página Davi Calisto Sax no Facebook Curtam a página Boquilhas Tigor E fiquem atentos Nas redes sociais Através Do Youtube Através do Facebook E mais novidades virão Um grande abraço Deus abençoe Tchau 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 Tchau